Olá, meus amores, hoje é o João Vitor e hoje eu vou mostrar para vocês o nosso alfabeto. Mas, João, porque tem três apalbeta aqui, eu vou mostrar para vocês o alfabeto espanhol, o inglês e o que você já conhece. Primeiro vamos para o que você já conhece. Vamos lá. Vamos lá. Não, vai ficar assim mesmo. A, B, C, D, E, F, G, H, G, J, K, L, M, N, O, P, T, R, F, T, U, V, W, X, Y, Z. Vamos ver. Aqui está escrito alfabeto brasileiro. Vamos para o alfabeto que vocês conhecem mais ou menos. Vamos para o alfabeto que vocês não conhecem. Eu conheço. O alfabeto é espanhol. A, B, C, D, E, F, R, A, T, I, R, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, E, C, T, U, V, W, X, Y, Z. De brasileiro até o espanholeiro. Para quem não sabe, o alfabeto espanhol é esse daqui. Ô, João, mas por que tem outro N aqui? Para dizer que é o N, N. Esse aqui tem um som mais diferente porque ele tem um tio, gente. O tio dele, ó, N. Ô, mas, João, por que essas duas são diferentes das outras? Porque esse aqui são as minúsculas, gente. Ô, mas, João, por que só tem um N aqui e no outro tem dois N? Porque é diferenciado do brasileiro. Esse alfabeto é do Brasil. Outro dos Estados Unidos. E outro do Japão. Quem já aprendeu essas línguas? Deixa aqui nos comentários que eu vou contar os números pra você. Zero, um, dois, dez, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha aqui. O inglês é Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O espanhol... Não sei, não. Ó, mas é isso, gente. Quem já aprendeu essas línguas aqui, dessas louzinhas mágicas? Essas louzinhas mágicas são as folhas de papel que eu coloquei aqui pra vocês aprenderem o alfabeto espanhol, que vocês nunca conheceram, o inglês que vocês já conhecem e o brasileiro. Ó, pra quem conhece o espanhol, eu conheço. Eu conheço. Eu conheço o alfabeto espanhol. Então, pra quem conhece alguma língua de japonês, eu não sei como é, né, o alfabeto japonês nem os números. Mas, então, é isso, gente. Essas louzinhas mágicas são pra nós aprendermos. Bye, bye, kids!